Oi pessoal, cumprindo aqui o prometido durante a jornada, gravando aqui a aula de terapia anti-plaquetária dual no perioperatório e aproveitar o momento para dizer que eu fiquei muito orgulhoso, foi muito gratificante ver aquela plenária quase cheia no final lá do sábado, da tarde do sábado. Acho que a gente já cumpriu o objetivo da jornada que foi de trazer temas relevantes e da nossa prática do dia a dia. Então declarar que eu não tenho conflito de interesse relativo a esse tema da aula e falar um pouco primeiro do cenário. Esse foi um dos meus trabalhos que trouxe os eventos catastróficos em pós-operatório de pacientes que haviam colocado estente a pouco tempo antes da cirurgia. Esse autor que trouxe 40 pacientes e todos eles com menos de 14 dias após a angioplastia tiveram os seguintes desfechos, 20% de sangramento, 17,5% de infarto e 20% de óbito. Então você tem uma taxa dessa de complicação altíssima, é de chamar a atenção e nos faz ter cuidado com esse tipo de paciente que se nos apresenta. E esse cenário é o seguinte, o pico de eventos trombóticos em pacientes colocaram estente e se submeteram à cirurgia a seguir, dá-se nos 30 primeiros dias e o platô de 3 a 6 meses. Então esse é um período crítico que todo anestesista deve ter consciência de que suspender terapia anti-plaquetária dual nesse período traz um risco considerável para o paciente. Bom, e qual é o percentil desses pacientes que colocam estente que vem a se submeter à cirurgia? Bom, alguns autores trazem de 4 a 11% e se distribuem dessa forma 1% nos primeiros 30 dias, 5% nos primeiros 6 meses e 9% no primeiro ano. Então a gente vê que entre 1 a cada 10 e 1 a cada 20 pacientes que colocam estente precisam se submeter a uma cirurgia nesse período e o anestesista mais do que ninguém é o profissional que tem que ter ciência desse risco. Por quê? Porque é um anestesista que é o único profissional que tem o conhecimento da cirurgia e dos seus potenciais riscos de sangramento e tem que ter o conhecimento dos potenciais riscos de eventos trombóticos no pós colocação de estente em pacientes submetidos à cirurgia nesse período. O cenário fisiopatológico é esse. Então quando você tira a terapia antiplaquetária do alvo, você tem um aumento do estado inflamatório e pró-trombótico, aumento da ativação de agregação plaquetária e aumento da coagulação. A cirurgia traz consigo um processo inflamatório que se dá por aumento de citocinas e liberação de mediadores inflamatórios, aumento da edensidade plaquetária, tudo isso para até diminuir sangramento e fazer a cicatrização, aumenta a liberação de fatores pró-coagulantes e diminuição alteração da fibrinólise. Tudo isso em um paciente que colocou recentemente um estente e que esse estente ainda não está epitelizado, coloca o paciente em risco de evento trombótico. E o anestesista se encontra nesse cenário de tomada de decisão. É uma decisão que infelizmente a gente não pode transferir nem para o cardiologista e nem para o cirurgia, a gente vai discutir um pouquinho mais. Então ele tem que levar em consideração o tempo entre a intervenção coronariana percutânea e a cirurgia, a intervenção prematura de antiplaquetários, as características clínicas e angiográficas da angioplastia e aqui eu falo que quando são estentes muito longos, estentes colocados em bifurcação e principalmente, gravem isso já de cara, estentes colocados no contexto da intervenção coronariana, desculpa, no contexto do infarto agudo miocárdio na síndrome coronária e na aguda. Os pacientes colocam estentes no contexto de síndrome coronária e na aguda, eles têm um risco maior e a gente vai ver que eles precisam de mais tempo de anti-terapia antiplaquetária dual. Por último, e que isso já está caindo por terra, esse trabalho que traz figurinha de 2018, é o tipo de estente. Hoje em dia, as diretrizes estão pregando que se deva tratar, conduzir tanto pacientes com estentes farmacológicos e não farmacológicos da mesma forma no que toca o tempo de anti-terapia antiplaquetária dual. Então está lá o paciente que, por causa da terapia antiplaquetária dual, tem um aumento do risco de sangramento e, no caso da sua suspensão, tem um aumento do risco de trombose. E o procedimento que, por si só, e o anestesista tem conhecimento disso, tem um risco de sangramento, né? E traz um risco de trombose pelo processo inflamatório ligado ao procedimento. Então quem que vai fazer essa balança de tomada de decisão para o paciente? Bom, a equipe. É claro que é a equipe. Mas, vamos ver, mas a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Bom, essa diretriz europeia fala o seguinte, que o balanço entre o risco de um sangramento cirúrgico ameaçador à vida no contexto da terapia antiplaquetária dual, situação essa mais conhecida pelo cirurgião, né? E o risco de um trombose distente também ameaçador à vida devido à parada prematura de terapia antiplaquetária dual, melhor entendido pelo cardiologista, deve ser considerado. Então a gente tem ali o cirurgião brigando para tirar a terapia antiplaquetária dual por causa do sangramento e o cardiologista mandando continuar. E o paciente cai de paraquedas no meio dessa discussão. Então quem que pode ajudar a essa tomada de decisão? Quem que detém o conhecimento mais geral da situação? O anestesista. Um caso que aconteceu comigo há alguns anos, acho que 3 a 5 anos, eu não lembro bem. Com certeza faz mais de 3 anos que foi antes da pandemia, certo? Cheguei para anestesiar um paciente para a tropaxia de quadril. O cirurgião não era a equipe que eu estou habituado a trabalhar. Fui a pedir de um outro colega anestesista. Cheguei, me apresentei no quarto do paciente, perguntei as medicações que a paciente tomava e ela já me respondeu de cara que tomava o clopidogrel e o AS que já tinha suspendido essas medicações há alguns dias. 7, se não me engano. Naquele momento ali eu já sabia que eu ia suspender a cirurgia, mas eu tinha que continuar minha consulta para anestésica para criar um vínculo com o paciente para explicar para ele o que eu suspenderia. Tendo conhecimento que ela tomava essas medicações e eu sabia que essa paciente era tia de um colega vascular, saí um pouco do quarto, liguei para o colega vascular, expliquei a situação, né? Após isso perguntei quem era o cardiologista dela, liguei para o cardiologista, um cara de inteira confiança, certo? E liguei para ele. E quando eu expliquei a situação para ele, ele confidenciou que realmente não se tocou do tempo entre a colocação do estente e a cirurgia e acabou mandando suspender. Foi ele que orientou a suspensão dos antiplaquetados. Expliquei para o paciente, o paciente já estava com o clopidogrelas, pedi para ela tomar, conversei com o cirurgião e a cirurgia. Era uma artropática de quadril por artrose, a paciente vinha sofrendo com dor, mas que poderia esperar ali 3 a 6 meses mais, porque eu não lembro há quanto tempo ela tinha colocado o estente. Então assim, o anestesista tem um papel fundamental. Já aconteceu também comigo, dia o cirurgião. Chegar para mim, ó Germano, o paciente fez o pré, colocou o estente ali há algum tempo, eu já suspendi o A.S. clopidogrel, já comecei a parir, a gente vai ver que isso também não cabe nesse contexto. Então o anestesista é o único profissional capaz de balançar o risco de sangramento e o risco trombótico, certo? Bom, o risco de sangramento obviamente envolvido com a terapia de plaquetário dual e o tipo de cirurgia. E o risco de trombose relacionado à gravidade da doença arterial coronariana, se o estente foi colocado no contexto da síndrome coronariana aguda, né? O tempo entre o evento e a cirurgia, o tipo de estente, esse autor ainda traz aqui, mas a gente vai ver que isso mudou um pouco. Então quais são os fatores relacionados ao risco de sangramento? Vou botar aqui só os maiores, né? Necessidade de anestesista de neuroeixo, porque assim eu não posso fazer anestesista de neuroeixo com terapia de plaquetário dual, neurocirurgia, cirurgias vasculares como as aneurisma de aórtese, cirurgias abdominais e torácicas, ortopédicas maiores como artropatia de quadril, joelho e coluna. Além de condições relacionadas à clínica, chamar aqui, principalmente, atenção aqui para a história de uso de anticoagulantes orais, história prévia de sangramento, idade avançada, ciência renal crônica, diabetes, entre outros. Bom, Germano, e o risco trombótico? Bom, o risco trombótico está relacionado também ao tipo de cirurgia, e a gente já sabe dessa tabelinha, né? Risco aumentado de evento cardíaco, né? Intermediário e diminuído. Eu não vou parar aqui para ler isso aqui. Mas eu queria chamar mais atenção, que às vezes foge mais ao nosso conhecimento, que são os fatores de risco para trombose, certo? Chamar atenção aqui, principalmente, para a síndrome coronariana aguda, no contexto da colocação do estente. Além disso, doença arterial coronariana extensa, fração de reação diminuída, doença arterial periférica, a gente sabe que a doença arterial periférica está dentro do espectro da doença arterial coronariana, né? Condições relacionadas à angioplastia. Às vezes a gente não vai ver o vídeo da angioplastia, mas a gente tem esse conhecimento, é interessante até para a gente conversar com o cardiologista, né? O tipo de estente farmacológico só de primeira geração, que hoje em dia quase não são colocados, né? Lesões próximas na ADAL, a angioplastia prévia, estente em bifocação, estente longo, estente subdimensionado. Então, são fatores relacionados à angioplastia que a gente precisa ter um certo conhecimento para poder ter essa conversa de maneira clara e objetiva com o cardiologista. Então, como é que a gente vai fazer esse balanço entre o risco de sangramento e o risco de trombose? Bom, eventualmente a gente tem sempre uma questão, muitas vezes a gente quer tomar uma decisão intuitiva, mas hoje existem scores que vão graduar o risco de trombose distente, né? Então a gente tem esse precise depth e o depth score. Bom, Jamando, mas é bem complicado, mas aplicativos existentes, né? Eles mostram que torna essa estratificação mais fácil. Então, rapidamente você consegue estratificar o paciente de maneira a tomar uma decisão relativa a quando fazer a cirurgia, relativa a como fazer a cirurgia, relativo a expor o paciente por que não fazer logo. Então, você vai estratificar o paciente como hoje toda a diretriz fala que é o ideal de estratificar. E aí chamar atenção para esses fatores de risco para a trombose, né? Síndrome, como eu falei, síndrome coronariana durante, como é, no contexto da colocação do estente e óbvio que é o que a gente está discutindo, a suspensão precoce da terapia antiplaquetária do álbum. Bom, o guideline europeu traz esses tempos e é interessante a gente conhecê-los, né? Então, desculpem. Bom, a primeira pergunta que ele faz é se houve, se a intervenção coronariana percutânea foi realizada no contexto da síndrome coronariana aguda. Se sim, os tempos são maiores. O ideal é que você passe um mês usando as suas duas medicações antiplaquetárias e eventualmente numa cirurgia que você não possa adiar você parar até seis meses ou esticar até uma parada três meses. Mas antes de três meses, a suspensão da terapia antiplaquetária do álbum traz um alto risco de trombose do estente. Bom, no caso de intervenção coronariana percutânea em doença arterial coronariana eletiva, aquele paciente foi fazer uma esteira, deu positivo e acabou tendo que ir para a angioplastia, o ideal é que ele fique seis meses na terapia antiplaquetária dual e que se, no caso de necessidade de uma terapia, de uma cirurgia a tempo sensível, você diminui até um mês. Bom, a pergunta que eu faço, que eu faço aqui, Ah, então, Germano, quer dizer que do dia 30 para o dia 31 aqui há uma mudança no prognóstico? Bom, é o que o guideline europeu traz e eu só acho interessante essa versão porque faz pontos de corte e facilita a nossa tomada de decisão. Mas o brasileiro traz uma coisa mais gradual e é interessante que a gente tenha essa noção que essa coisa é gradual justamente porque, de certa forma, também facilita a tomada de decisão, né? Então ele traz aqui para a síndrome coronariana, desculpa, para a intervenção coronariana percutânea em doença arterial coronariana eletiva, os tempos são de seis meses, é o que se prega, podendo diminuir até para 30 dias a retirada da antiplaquetária dual no contexto de realmente uma cirurgia a tempo sensível. Mas a gente vê aqui que o risco vai aumentando aos poucos, não é uma coisa do dia para a noite. Já no caso da intervenção coronariana percutânea colocada no contexto da síndrome coronariana aguda, o ideal são 12 meses, menos que 12 meses, você vai fazer um balanço entre isquemia e sangramento. Lembrando que quanto maior o tempo, maior o risco de trombose, né? E quanto maior o tempo, você consegue diminuir esse risco e podendo suspender de maneira mais segura a terapia de plaquetária dual. E é justamente o que traz a diretriz nesse contexto da síndrome coronariana aguda. Os tempos são 12 meses, ou seja, o ideal são 12 meses de terapia antiplaquetária dual, podendo diminuir para seis meses, eventualmente, como diz o europeu, até três meses. Mas menos do que 30 dias, esse risco é muito alto. Então, os tempos são 12 meses, seis meses, o europeu ainda está de três meses. Bom, então, cirurgia eletiva não cardíaca, o objetivo é completar a terapia de plaquetária dual nos tempos que eu acabei de falar. Bom, cirurgia cardíaca, então, dentro de um mês, você vai evitar sempre que possível, e é indicado, por mais que isso não tenha uma comprovação científica, fazer uma terapia ponte, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então, como é que fica a diretriz, então? Bom, paciente, alto risco de sangramento relacionado à cirurgia não cardíaca. Se não tem esse alto risco de sangramento, você vai continuar a terapia antiplaquetária dual, e eu estou falando aqui no caso da cirurgia de tumores de pele, você pode continuar as duas medicações. No caso de existir um risco de sangramento aumentado relacionado à cirurgia, você vai avalar o risco de trombose, você vai usar aquelas calculadoras, mas de uma maneira mais objetiva, os tempos. Se a intervenção coronariana percutânea faz menos que menos mês no caso de cirurgia letiva, e menos que três meses no caso de síndrome coronária na aguda, esse paciente tem um alto risco de trombose, certo? Então, ele vai aqui. A próxima pergunta é se a cirurgia é tempo dependente, né? Se é uma cirurgia oncológica, que eventualmente esperar três, seis meses, vai mudar o prognóstico do paciente. Se a cirurgia não é tempo sensível, você vai adiar a cirurgia. Se a cirurgia é tempo sensível e não pode ser adiada, você vai fazer a terapia ponta, que a gente vai falar daqui a pouco. Se não há esse alto risco trombótico, você vai suspender o inibido P2Y e manter a aspirina. Nesses tempos, tá bom? E aí que eu já adianto o mnemônico. Ticagrelor com T de 3, clopidogrel com C de 5, prazugrel, o S no meio aqui de 7, é o tempo que você tem que suspender antes da cirurgia. Bom, um detalhe aqui, saindo até um pouquinho do tema, é que a S, utilizado no caso da terapia profilática, ou seja, aquele paciente que nunca teve evento coronariano e usa a S como profilaxia, porque tem fatores de risco aumentado, o S, nesses casos, deve ser suspenso, tá bom? Então, Germania, a cirurgia é sensível ao tempo. Algumas coisas que mudaram. Primeiro, antes de o plástico só com balão, ela não deve ser uma opção muito adequada. Primeiro, porque não tem evidência. E segundo, porque nem sempre a terapia só com balão é suficiente pra manter a patência da coronariana. Então, você bota o paciente em sala e não tem certeza que só o balão vai resolver. Então, se você não pode garantir que a terapia vai ser feita, então isso acaba não sendo uma opção de maneira objetiva. Bom, previsão de cirurgia não cardíaca no pós-stente não indica estente convencional. Ou seja, hoje, tanto a diretria brasileira quanto a europeia pregam que os tempos de suspensão, os tempos mínimos de terapia de plaquetário dual são semelhantes, tanto pra estente farmacológico e não farmacológico. Isso porque houve uma mudança nos estentes farmacológicos, que aí é o motivo pra uma outra aula, e que os estentes farmacológicos atualmente não aumentam tanto o risco de trombose. Germano, você falou naquele caso, né? No caso lá de alto risco de sangramento, num período ainda de maior risco de trombose. Em cirurgia tempo sensível, você vai fazer a terapia ponte com o inibidor 2B3A ou cangreol. Bom, vamos lá então. Como é que você vai fazer? Primeiro, teve uma situação em que o cirurgião falou assim, né? Germano, eu fiz paciente no pré, acabou indo pro cateterismo, colocou o estente, ele tá com terapia de plaquetário dual, mas eu já suspendi há 7 dias e já comecei a parina. É parina, não substitui o antiagregante. Botem isso na cabeça de vocês. É parina, não substitui o antiagregante. Bom, e quando é que eu vou fazer então a terapia ponte? Quando eu vou fazer uma interrupção, principalmente de menos que um mês da colocação do estente, ou menos que 3 meses na colocação do estente, no caso de síndrome coronariana aguda. E aí, quando há necessidade, também vou fazer quando há necessidade de suspensão do AS e do inibidor P2Y, principalmente nos casos de neurocirurgia. E eu vou começar essa terapia ponte 72 horas após eu parar o cangreol, o tirofibã. Desculpa, desculpa, 72 horas após a descontinuação do meu inibidor P2Y oral, até 1 a 6 horas antes da cirurgia. Então, parei hoje o meu clopidogrel. Daqui a 3 dias eu vou começar uma dessas 3 medicações. O cangreol é um inibidor P2Y venoso, eu não sei se tem no Brasil. Esses dois são inibidores 2B3A. Então, você começaria a infusão, aí no caso tem que ser internado, porque a infusão contínua, a infusão desses dois fármacos. Pararia esses dois fármacos 1 a 6 horas antes da cirurgia e faria a cirurgia. O ideal é que a cirurgia seja realizada em um hospital com suporte hemodinâmico e tal. Então, isso é a terapia ponte. É mais trabalhoso, mas eventualmente tem que ser realizada. Então, a descontinuação, como eu falei aqui, o mnemônico. Ticagrelor 3 a 5 dias, clopidogrel 5 dias, prazugrel 7 dias. No caso de neocirurgia, esse autor sugere que aumentar 2 dias na suspensão. Então, aqui iria para 5, 7 e 9 dias. E ele sugere a suspensão do AS por 5 dias e não por 7 dias, porque ele diz que 5 dias é suficiente para a recuperação da função plaquetária. Então, esse é o desenho da terapia ponte, em que eu parei aqui o prazo grego, o clopidogrel, o ticagrelor tempo antes da cirurgia. Iniciei aqui 3 dias depois o inibido 2B3A. 4 a 6 horas antes da cirurgia eu parei, fiz a cirurgia e depois retornei o clopidogrel e o inibido 2B3A. Lembrar que, nesses casos, a AS em dose baixa deve ser continuada por todo o perioperatório. Bom, Germano, beleza, eu entendi as cirurgias que eu tenho que adiar, quando é tempo sensível, e chegou para mim uma urgência, uma emergência que eu não posso adiar. Eu posso adiar talvez horas ou poucos dias. Bom, primeiro eu tenho que entender a farmacocinética e a farmacodinâmica. Lembrar que o AS não inibe a plaqueta, inibe a produção de tromboxano, isso é importante. Os inibidores do ADP, que são os P2Y, eles inibem a plaqueta, no caso o clopidogrel e o prazo grego, de maneira irreversível e o ticagrelor de maneira irreversível. Então é por isso que o ticagrelor eu suspendo por menos tempo, mas ao mesmo tempo ele tem mais risco de sangramento quando eu não suspendo. E esse aqui é o quadro que eu queria mostrar para vocês no caso de cirurgia de urgência. Então você tem que considerar, o paciente vai para uma cirurgia de urgência, você vai considerar a transformação de plaqueta, que é o que ele eventualmente pode resolver. Mas você tem que lembrar que se você transfundir plaqueta numa situação em que haja ainda antiplaquetário circulante, você vai estar transfundindo, não vai estar resolvendo. Então a gente, como eu falei, tem que entender a farmacodinâmica. Quando eu fiz o meu AS, eu inibi a produção de tromboxano, mas eu não inibi a plaqueta. Então as novas plaquetas transfundidas, se não tiver AS circulante, elas poderão produzir tromboxano e eventualmente ativar as outras plaquetas. No caso da plaqueta inativada por inibidor P2Y, você não tem solução, porque as plaquetas estão inibidas. Então lembrando que os inibidores P2Y são mais difíceis de serem antagonizados por causa disso. Mas o ideal é que você contemporize a cirurgia de urgência ou emergência em um tempo que diminua a concentração célica desses fármacos. Então, pelo menos 6 horas após a última dose do clopidogrel, 6 horas após a última dose do prazo gréu e 24 horas após o tigagrelor. O tigagrelor realmente tem um efeito mais eficaz sobre a inibição plaquetária. E ele sugere, inclusive, nesse trabalho, que você pode manter a aspirina, mas nesse contexto aí você vai suspender pelo menos uma dose. Bom, então o que é que eu vou fazer no caso da cirurgia de urgência emergente? Primeiro eu vou esperar e ver. Eu conto sempre de uma cirurgia que eu fiz, uma orto bifemoral, que o paciente não tinha outras condições que suspenderiam. A cirurgia botamos em sala, fizemos o ESP-Block para não fazer a pele dural. No meio da cirurgia, o cirurgião falou assim, ah, se eu soubesse que estava com terapeuta de plaquetária dual, eu tinha suspendido. Eu falo, olha, isso aí é a critério do cirurgião. Por sorte, o paciente não sangrou nada demais, além do que o normal, e foi tudo bem. Mas, lembrar que, para você ver como é só o anestesista que tem a noção do todo do paciente. Considerar a transfusão, então você vai considerar a transfusão de plaquetária, o ideal é que você espere 6 a 8 horas da última dose do inibidor P2-Hipro. Então, isso faz uma diferença. Se você tem uma apendicetomia para fazer, por exemplo, você consegue esperar começar o antibiótico, esperar esse período. Porque, num caso de sangramento, a sua transfusão plaquetária vai ser mais efetiva. Bom, o AS é o que tem a reversão mais rápida, a gente já explicou pelos motivos. Lembrar que o clopidogrel, ele tem uma duração mais errática, porque ele é um prodroga, ele tem uma variação na absorção. E a reversão é mais eficiente com o AS, depois com o clopidogrel, o prazo gréu e depois o ticagrel, como eu falei anteriormente. Bom, então, você vai esperar e ver, e aí você vai fazer tudo que tem à sua mão. Plaquetas, derrubos, mopressina, esse é um motivo para uma outra aula. Antibinolítico, fator 7 recombinante, vinogênico, tudo que tem na mão, esse é um motivo para uma outra aula, que eu não vou aprofundar aqui. E aí, por último, eu gostei dessa frase, apesar de que é um artigo novo, que ele faz. A rápida evolução no campo da farmacoterapia antitrombótica em um cenário de constante mudança para os estentes mais seguros, estratégias para evitar sangramento e novos medicamentos para previsão secundária requerem atuações regulares das recomendações da terapia de proclitário dual. Então, o que eu estou querendo chamar aqui a atenção é que a coisa tem mudado, tem se tornado mais enxuta, menos complexa, mas que o anestesista tem que conhecer de maneira profunda esse tema, porque, lembrando que um a cada 10 ou um a cada 20 pacientes que colocam o estente, eventualmente tem que se meter a um procedimento cirúrgico no primeiro ano. Muito obrigado e mais uma vez agradecer pela participação de todos na nossa jornada. Um abraço a todos.